Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jo do canal Bela Flor e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, falar um pouquinho e também fazer poda dessa suculenta maravilhosa. Eu vou começar mostrando para vocês essa muda aqui, não é essa que a gente vai fazer a decapitação, mas eu queria mostrar porque ela está muito bela, é a Equeveria, uma unaloa verdadeira ou uma unaloa que dá carúnculas. Olha as bordas das folhas dessa planta se não está maravilhosa, ela está muito linda e as folhinhas novas que estão vindo ali, já estão vindo com carúnculas. Essa é só uma muda que eu tirei do tronquinho que eu vou estar mostrando para vocês que hoje eu vou tirar mais mudas do mesmo tronco, já foi feita três decapitações do mesmo tronco, então rende muitas mudinhas você fazer poda da poda, ou seja, reaproveitamento de caule. Já vou mostrar e explicar para vocês. Essa daqui já deu uma aste floral que eu cortei ali a pontinha e outra aste floral aqui que eu vou deixar essa florir, ó. Está muito linda, né? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês mais uma muda que eu também fiz desse tronco que eu já vou mostrar a decapitação para vocês. E aqui eu tenho mais uma planta maravilhosa que essa já deu várias carúnculas, já é uma planta um pouco mais velha. Essa muda aqui foi a primeira cabeça que eu tirei do tronco que eu vou mostrar para vocês. Aquela que eu estava mostrando agora é a segunda poda e várias outras mudinhas que daí estão em pote 11, algumas já foram vendidas, mas eu vou mostrar para vocês as que eu tenho aqui no meu jardim, as que são da minha coleção. Olha só que maravilhosa! Eu amo as suculentas com carúnculas. Quem me segue aqui sabe que eu adoro essas suculentas mais diferentonas, e principalmente as que dão carúnculas. Ela está maravilhosa, deu três aste florais bem grandona, que eu também já cortei as três ponteiras, ó, para que dê mais força para a planta mãe, porque ela já está saindo mais duas aste florais novinhas aqui, ó. Então eu sempre faço a poda das aste mais velhas. Está linda! Diz aí para mim nos comentários se você tem essa planta, se você tem o desejo de ter, e se você gosta, né, das suculentas com carúnculas, porque eu tenho alguns seguidores que não gostam desse tipo de planta. Varia muito de gosto, né? Mas eu amo elas, sou apaixonada por elas, por essas carúnculas enormes que elas dão. Olha só que maravilhosa! E é desse vaso que nós vamos fazer a poda hoje. Podem perceber que é uma planta bem resistente e está bem colorida, porque eu cultivo no sol e na chuva. Agora eu trouxe ela aqui embaixo da aba da casa para ficar na sombra, para mim trabalhar, mas é cultivada lá no sol pleno e é onde ela vai voltar depois. Deixa eu mostrar aqui para vocês aonde eu fiz a primeira poda, foi ali, ó. Então ficou só o tronquinho, foi onde eu tirei a cabeça dela, que foi a segunda planta aqui que eu mostrei para vocês, foi a primeira poda. A primeira plantinha que eu mostrei aqui no vídeo já foi da segunda poda que eu fiz. E agora vamos estar fazendo já uma terceira poda desse mesmo caule, para vocês verem como dá resultado fazer poda da poda. Então vamos lá! Geralmente eu corto com a tesoura, tá, pessoal? Mas como aqui ela está com o tronquinho bem longo e as folhas bem compactas, para mim não cortar muito folhas dela, porque eu quero deixar folhas no tronco, eu vou tentar fazer com a linha. Vamos lá! Quero deixar algumas folhas no tronco, que é mais fácil quando a gente deixa folhas de brotar, tá? Não que não brote sem folha, ela pode até brotar, mas é mais fácil brotar quando tem folhinhas. Então vamos colocar a linha aqui, escolhe bem quais folhas que você quer deixar. E... Dá um puxão nessa linha. Aí, ó. Olha só, tirei uma muda aqui, ó, bem grande. Estão vendo? Linda, maravilhosa, que agora é só deixar enraizar. E aqui ficou o tronquinho, que já é de um tronco, então aqui seria uma poda da poda. Já fiz um vídeo falando sobre isso para vocês. Vou deixar nos cards para vocês dar uma olhadinha. E aqui vai sair mais brotação, ó. Com isso, eu faço com que esse próprio tronco aqui me dê mais mudas. Então aqui a primeira. Vamos ver quantas que vocês vão tirar daqui. Virar o vaso aqui para ficar melhor para vocês verem. Aqui tem mais uma pequena. Essa aqui já dá para cortar com a tesoura, ela está mais longinha as folhas, ó. Essa aqui já dá para cortar com a tesoura, vai ficar uma folhinha. Uma mudinha menor. Colortei assim, meio na diagonal. Ficou uma folhinha nesse tronquinho. Então, duas mudas. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, saiu uma muda meio cristata, ó. Essa aqui eu não posso deixar folhinhas, porque eu quero aproveitar que ela é cristata. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. Eu vou cortar bem aqui, ó, próximo do tronco. Olha, estão vendo? Uma muda, aqui, ó, até uma folha de uma roseta e a folha da outra roseta ficou dupla aqui, ó. Tem até uma com uma caruncula, ela ficou dupla, como se fosse uma folha gêmea, vamos dizer assim. Ó, grudadinha. Só que uma folha dessa roseta e uma folha dessa roseta. E ela vai ser uma muda cristata. Essa aqui já vai ser uma planta para a minha coleção. Separando, então deu três. Vamos cortar essa outra aqui. Deixa eu virar aí para ficar melhor para vocês verem aqui. Acho que aqui ficou bom, né? Essa aqui. Vamos deixar uma folha. O ruim é encaixar bem a linha no lugar certo para não cortar as folhas. Aqui, ó, acho que vai dar. É muito mais fácil pegar a tesoura e cortar, né? Mas a gente perde muito, muitas folhas delas. Foi lá. Olha aí. Mais uma roseta. E ali nesse tronquinho ficaram três folhas, ó. Viramos aqui e cortamos mais uma. E agora vamos tirar essa bem grandona aqui. Essa folha maior eu quero tirar junto. Aqui. E aqui. Bora lá cortar mais uma. Opa. Essa aqui como ela é maior, é mais grossa. Tem que puxar. Opa. Mais forte. Olha aí, ó. Mais uma roseta. Mais uma muda grandona. E consegui deixar folhas, ó. Ficou três folhas aqui também. Então tá toda podada. Olha só. E logo eu venho atualizar e mostrar pra vocês como que ela ficou. Olha, aqui tem mais uma, ó. Tem mais uma roseta aqui que vamos cortar também. Vamos tirar todas elas. Essa aqui também vai ter que ser com a linha, ó. Uma mudinha menor. Mas vai ter que ser com a linha. Pra eu poder deixar pelo menos uma folhinha aqui. Vamos ver. Pera aí. Aí. Olha só. Mais uma muda. E ficou duas folhinhas. Assim é a forma correta, tá? Se você quiser cortar, eu já fiz, tá? A minha é incrível. Eu podei, não deixei nenhuma folhinha no tronco. E brotou várias mudas. Então pode brotar. Mas é mais fácil que brote deixando algumas folhinhas. Então ela ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês quantas mudas deu. Consegui fazer, então, a colheita de seis mudas. E mudas já bem grandes. Reaproveitamento de caule. E ainda consegui uma cristata, né? Que vai ficar linda aqui na minha coleção. Logo eu venho atualizar pra vocês como que ela vai ficar, né? Que formato que ela vai ter. Porque elas surpreendem a gente. Então esse tronco aqui, a primeira vez, eu tirei só a ponteira dele. Depois ele deu várias mudas. Eu fiz uma poda da poda. E agora já é a terceira vez que eu estou fazendo mais uma poda da poda. E agora vamos ver como que vai ficar esse tronco aqui. Logo também eu venho atualizar pra vocês. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham tirado muitas dicas e informações desse conteúdo. E se gostaram, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Dá uma olhadinha no link do nosso catálogo de vendas também na descrição do vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau!